Oi, quando chega para tudo, olha só que absurdo O rolé que está no pulso e o cordão que brilha muito É, as novinhas se perguntam de onde é que ele vem Mas isso não importa, tem Ornete e o Citroën Segunda-feira a bandite, no barulho corresponde Tá de nave, vem do baile, é pesado esse bonde Terça-feira não esquece, de Juliette ele vem de RR E se fizer calor é pra baixada que ele desce Quarta-feira vem que tem, acelera mil e cem Na picadilha ele impressiona, hoje não tem pra ninguém Os sete dias da semana, tá no progresso e tirando onda Tá curtindo a condição, vai no luxo e não quer fama Os sete dias da semana, tá no progresso e tirando onda Tá curtindo a condição, vai no luxo e não quer fama Quinta-feira faz estrago, tem estilo e vem camaro As mina gama e se apaixona e fala, com esse aí eu caro Ó, sexta-feira como é, tem X-Ciclo e Santa Fé Vários kit tá portando, vai na luta e tá na fé Olha o sábado chegou, de azir ele encostou Tá lutando e conquistando, ele é merecedor E finalmente o domingo de R1 o sol tá lindo Vai no corre e tá tranquilo, ele é objetivo Os sete dias da semana, tá no progresso e tirando onda Tá curtindo a condição, vai no luxo e não quer fama Os sete dias da semana, tá no progresso e tirando onda Tá curtindo a condição, vai no luxo e não quer fama Oi, quando chega para tudo, olha só que absurdo O rolé que está no pulso e o cordão que brilha muito É, as novinhas se perguntam, de onde é que ele vem Mas isso não importa, tem Hornet e o Citroën Segunda-feira a bandite, no barulho corresponde Tá de nave, vem do baile, é pesado esse ponte Terça-feira não esquece, de Juliette ele vem de RR E se fizer calor é pra baixada que ele desce Quarta-feira vem que tem, acelera mil e cem Na picadilha ele impressiona, pois não tem pra ninguém Os sete dias da semana, tá no progresso e tirando onda Tá curtindo a condição, vai no luxo e não quer fama Os sete dias da semana, tá no progresso e tirando onda Tá curtindo a condição, vai no luxo e não quer fama Quinta-feira faz estrago, tem estilo e vem camaro As mina gama e se apaixona e fala, com esse aí eu caso Ó, sexta-feira como é, tem X5 e Santa Fé Vários kit tá abortando, vai na luta e tá na fé Olha o sábado chegou, dia zira ele encostou Tá lutando e conquistando, ele é merecedor E finalmente o domingo de R1, o sol tá lindo Vai no corre e tá tranquilo, ele é o objetivo Os sete dias da semana, tá no progresso e tirando onda Tá curtindo a condição, vai no luxo e não quer fama Os sete dias da semana, tá no progresso e tirando onda Tá curtindo a condição, vai no luxo e não quer fama Foi quando chega para tudo Tá curtindo a condição, vai no luxo e não quer fama